Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre tridimensionalidade na arte barroca. Prof. Rutinei aqui com vocês e o nosso querido intérprete, Ezion, aqui com a gente. Oi, Ezion! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, quais são os objetivos da nossa aula hoje? Conhecer, analisar e apreciar as formas tridimensionais presentes no barroco, levando em conta seu contexto histórico, técnicas e materiais, tá bom? Então, vamos lá! Você já ouviu falar em barroco? Já ouviu isso? Não? Será que existe alguma forma da arte barroca no Brasil? Será que nós temos arte barroca no Brasil? Será que já tivemos? Então, vamos lá! Então, a arte barroca foi um estilo artístico internacional, utilizado na arquitetura, pintura, escrita, música e em outras áreas culturais. A arte barroca tem como uma das principais características a mistura de extremos, chamado de culto do contrastes, as obras misturam opostos, como o divino e humano, o bem e o mal, tristeza e alegria, divino e carnal, entre outras, né? Vai estar presente também muito dourado, muito exagero nas obras do barroco, tá? Então, essa relação também do bem e do mal, né? Dos opostos vão estar muito presentes na arte barroca. Seja na literatura, seja na música, vai estar presente em todas as linguagens artísticas. Então, a arquitetura barroca surge trazendo um novo jeito de fazer arte, trazendo uma nova estética de sofisticação e extravagância, né? Vai ter um exagero ali também muito presente nas obras e nos monumentos, que inicialmente surgiram na Itália, mas logo se espalharam pelas Américas e pela Europa. Então, vai surgir, vai se espalhar, né? O barroco vai chegar também aqui no Brasil, né? Um tempo mais tarde ele vai chegar aqui, vai ter características também do nosso povo, a nossa identidade e vai trazer sempre essa questão da exuberância, né? A beleza, também o exagero vai estar presente, misturando essa questão dos opostos, né? O divino, né? Então, vai estar ali o bem e o mal, né? O bonito, o feio, vai estar ali presente, né? Esses opostos nas obras barroca. Então, olha aqui exemplos, né? De obras barroca, né? De arquiteturas barroca. Então, olha os detalhes, né? A questão do ouro presente, né? O ouro, o brilho, né? Está muito presente nas obras barroca. Então, vai ser muito, muito presente a questão do dourado, do ouro, né? Para chamar a atenção, para valorizar mesmo a obra, né? Então, observando as construções barroca, quais são as principais características que você conseguiu perceber? Então, vamos olhar mais um pouquinho? Quais são essas características? Pensa aí, né? Um pouquinho sobre essas obras. Então, agora é com vocês. Pensa um pouquinho quais são essas características da arte barroca e anota aí tudo o que você conseguiu perceber nessas características, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Né, João? Então, vamos lá. Tchau. 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 E aí, conseguiram responder essa questão, perceber os detalhes? Lembrem que não tem certo e errado. É o que vocês observaram ali da obra, né? Como a professora falou, né? Tem toda a questão do dourado presente, a exuberância, a beleza, o exagero, né? Então, o contraste também vai ter a questão presente ali do claro, escuro, né? Então, detalhes bem marcados aí na arte barroca. Então, tridimensionalidade na arte barroca Então, um outro exemplo, a Basília de São Pedro Então, olha só que legal, essa estrutura que é exuberante, que é bonita Que é também exagerada nos detalhes Então, fica localizada no estado do Vaticano em Roma E é o maior monumento e mais importante, o monumento da Igreja Católica É considerado o exemplo mais famoso da arquitetura barroca no mundo Então, observe um pouquinho essa obra para vocês perceberem Essa exuberância, esse exagero que está presente nessa estrutura, nessa arquitetura da Basílica A escultura no barroca também afetou o que? A maneira direta com os objetos Fica evidente o drama nas cenas religiosas, o espiritualismo e mais que tudo a perfeição estética Então, eles vão carregar, carregar muito na emoção O drama vai estar presente Então, o sofrimento, a carga emocional vai estar também presente ali nessas obras Então, elas vão ser muito expressivas na carga emocional também Então, vai ser o exagero Se está feliz, está muito feliz Mas se está triste, está muito triste também Então, vai estar carregado de dramas, obras Então, um exemplo Aqui, o êxtase de Santa Tereza Então, percebam que ele está ali Sofrendo, né? Admirando ali a Santa Tereza Então, o sofrimento está muito carregado A obra de Jean Lorenzo Benigni Então, está muito carregada essa carga emocional Está forte, presente Eu acho que a professora tem um pouquinho de barroco, né? Mas só um pouquinho, né? Eu sou só um pouquinho exagerada, né, gente? Então, vai estar aqui presente nessa obra Essa carga emocional também Seguindo as tendências, né? Do estilo barroco Ela se encontra em um nicho de mármore e bronze Dourado, né? Na Capela Cornaro Na Igreja de Santa Maria, né? Vitória, em Roma Então, vai ter ali também A questão do brilho, do ouro Presente na obra de arte também Que é essa questão De valorizar, né? A questão das cenas, do divino Dessa carga emocional O brilho vai trazer essa exuberância Que pede o barroco Então, outra estátua A estátua de São Longuinho De Bernini Localizada em um dos quatro nichos principais Na Basília de São Pedro Vaticano Então, aqui a gente também percebe A questão, né? Do drama, né? Presente aqui na obra, né? Então, está ali a emoção presente também Tecidos, né? Também lembra a questão, né? Da arte grega ali Tecidos dobrados, né? No corpo, drapeados A gente tem esse volume ali dos tecidos Então, são detalhes esculpidos, né? Com muita precisão, né? Então, olha os detalhes de barba De cabelo, né? Então, é um trabalho muito minucioso, né? É como descobrir, né? O que tem nessa pedra ali Para esculpir e descobrir A obra de arte que está ali dentro, né? Você já viajou para o estado de Minas Gerais? Hein? Ou é de lá? Você sabia que as principais obras Do barroco brasileiro estão em Minas Gerais? Tem uma vastidão de obras Do barroco ali em Minas Gerais É um dos principais artistas brasileiros Desse período É de lá, né? O Antônio Francisco Lisboa Conhecido como Aleijadinho, né? Então, por que ele era conhecido como Aleijadinho? Por causa da sua atrofia muscular, né? Então, ele tinha uma doença Que não foi descoberto o porquê Mas os seus nervos foram atrofiando Parando, né? Paralisando E nem isso o impediu de fazer Muitas esculturas, muitas obras de arte Ele chegou até a amarrar, né? Os seus instrumentos Para fazer as esculturas Amarrar para conseguir esculpir Então, com todo esse esforço, né? Que ele tinha para fazer as suas obras Ele tinha essa necessidade De se expressar através da escultura Então, nem essa atrofia Fez Aleijadinho parar, né? Ele deu esse nome Que a gente ficou conhecendo Ele como Aleijadinho Mas nem isso fez ele parar Ele foi muito longe Porque nós somos cheios de possibilidades Independente, né? De como somos Cada um somos cheios de possibilidades E o Aleijadinho provou isso, né? A atrofia muscular E trouxe outras possibilidades Ele conseguiu criar com essas dificuldades também, né? Então, as obras do barroco no Brasil Tiveram início, né? No século XVII Quando os colonizadores e religiosos Trouxeram as ideias para a produção da arte no país O estado de Minas Gerais Foi o mais contemplado Por seu estado Que se concentrava As atividades de extração de ouro no país Então, como a professora falou antes O barroco, ele usa muito do ouro, né? Para ficar exuberante Para ter o brilho, o glamour, né? Então, por isso ali em Minas Gerais Se desenvolveu mais Porque era uma região cheia de ouro também Então, uniu o útil ao agradável, né? Então, olha o exemplo aqui, gente, né? É muito ouro É muito brilho, né? Muita exuberância A imagem aqui, né? No fundo ali do altar Todo cheio Para quê? Para que esse ouro refletisse a questão da luz também, né? O poder divino Então, estava ali para exaltar E aqui uma escultura também, né? Do barroco Arquitetura Então, presente aqui Nas nossas obras brasileiras, né? Então, o Aleijadinho foi um dos escultor, entalhador, carpinteiro Arquiteto do Brasil colonial Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro Sendo conhecido por suas esculturas em pedra de sabão Entalhes e madeiras Altares e igrejas, né? Então, olha só a beleza, né, gente? O trabalho dele Riquíssimo Lindíssimo, né? Então, vamos conhecer algumas obras do Aleijadinho, né? Igreja de São Francisco Em São João del Rei Projeto do Aleijadinho Então, veja só, né? Então, todo o trabalho dele De entalhar, né? De esculpir E de criar as suas obras de arte Então, outra obra aqui do Aleijadinho, né? Detalhe do Cristo Carregando a cruz Na Via Sacra Então, percebam, né? A questão também ali do sangue O sofrimento presente nessa obra, né? Então, está ali carregado de emoção De drama A obra do Aleijadinho também Que é uma característica do barroco, né? Então, agora é com vocês Olha só Arte em ação, tá? Então, crie uma escultura Utilizando materiais reaproveitados Como o quê? Tampinhas de garrafa Faça cola plástica Papel, né? Jornal Papelão Papelão O que vocês tiverem aí E utilizem esses materiais Para fazer uma obra exuberante, né? Colocando a questão também Da emoção presente Então, vocês vão se inspirar aí Na obra do Aleijadinho E trazer essa escultura A emoção E também a beleza A exuberância, tá bom? Boa criação 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 Tchau, tchau. 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 Capricharam? Se não deu tempo, depois já sabe, né? Continua depois, mas cria, tá? Pensa aí bastante, cria uma obra bem legal, bem criativa, bem bonita, exuberante e dramática. Tá bom? Então, viu a diversidade das obras que o barroco apresenta, né? Muitas delas ainda existem e podem ser vistas e visitadas pelo mundo afora e no Brasil também tem obras barrocas. Então, estão presentes aí em toda a parte, né? Então, retomando, o que nós vimos na aula de hoje, né? Nós vimos a tridimensionalidade na arte barroca, né? Então, a gente viu a questão da beleza dessas obras que estão presentes ali na arquitetura, na escultura e também a exuberância, né? Então, o exagero, o dourado, o brilho carregado de luz, né? E muito presente também o drama, né? O sofrimento, a emoção. Oh, como eu sofro! Vai estar presente também na arte barroca. Esse sofrimento, né? A emoção vai estar carregada. Eles vão representar as cenas religiosas e vão trazer esse sofrimento ali pra obra também, né? A gente viu a obra do Aleijadinho, um grande artista, né? Foi um grande artista representante do barroco no Brasil. Então, ele trouxe essa carga emocional pras obras dele também, tá? E falamos também do Aleijadinho, né? Que nem a questão das possibilidades corporais, que ele sofreu atrofia muscular, ele não parou, né? Ele amarrou os instrumentos pra esculpir e continuou fazendo a sua arte, né? Que bom, porque o trabalho dele é muito lindo, muito expressivo e é representante da nossa arte barroca, né? O principal representante da nossa arte barroca brasileira. Agora vamos colocar aqui, ó, a nossa telinha azul. Hoje eu vou lembrar. E nesse vídeo nós falamos da tridimensionalidade na arte barroca. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau! Tchau! Tchau!